e agora vamos conectar a água para ver se funcionar legal agora vamos colocar no fogão agora estamos deixando esquentar para vocês verem como é que a posição que o tubo de cobre tem que ficar e quando colocar a panela se estiver fazendo comida você vai aproveitar o calor o tubo já está quente já não dá para encostar já está ficando quente assim daí você pode aproveitar o calor para esquentar a água então vamos conectar a água agora para ver que temperatura vai chegar agora o fogo está ligado vamos colocar a panela e vamos começar a água já está ligada está circulando dentro do tubo e agora vai começar a aquecer a água que está passando para o tubo você está esquentando a caixa d'água então nesse instante você está economizando praticamente 50% então então Vamos lá. Vamos lá.